Fala Brazucada de Plantão, beleza? Como é que vocês estão? Bom? Galera, hoje eu vim aqui no estado da Pensilvânia, eu vim aqui na cidade de Mannheim, que é o mesmo nome da linha de leilões, a maior aqui dos Estados Unidos, que leva o mesmo nome da cidade de Mannheim. O que eu vim fazer aqui hoje? Uma pessoa foi lá na loja procurar uma Mercedes, nós não tínhamos em estoque lá para vender, e aí eu disse para ela que nós poderíamos fazer a compra casada, que é quando a pessoa faz uma aplicação usando qualquer outro carro, como exemplo, a gente faz, aprova a pessoa, ela já sabe quanto que vai dar a prestação, sabe quanto que é a entrada, e aí ela nos confia um depósito para que nós possamos, então, efetuar a compra e levar o carro para a pessoa. E foi isso que aconteceu, ela é uma americana chamada Catherine, ela comprou essa Mercedes sem ver, só pela informação, só pela foto, geralmente a gente só compra com depósito para ter um comprometimento entre o cliente e a gente, e ela está aprovada e hoje é o dia de entregar o carro, que ela nem viu ainda. Não é arriscado fazer esse tipo de coisa, porque da forma que a gente compra, no leilão que a gente compra, a gente compra com todas as garantias, a gente compra com garantia de tantos dias, para motor, transmissão, para tudo, e também a gente tem a certeza que não tem cheiro de cachorro, cheiro de cigarro, cheiro de charuto, é tudo checado online. Existem vários tipos de leilões, e esse que a gente compra, nos dá a opção de comprar o carro, e ainda depois que compra, nós ainda podemos colocar um negócio nele chamado PSI, que em inglês é as iniciais de Post Cell Inspection, que eles fazem uma inspeção depois que a gente compra o carro, para ter certeza que está tudo ok. Bem, sem mais delongas, vou levar vocês lá para poder pegar o carro, que é uma máquina, uma caranga, e trago vocês comigo. Mas antes, você já sabe, solta o dedo no like, se inscreve no canal, para a gente poder continuar fazendo mais conteúdo assim, para você. Ah, tem coisa nova vindo por aí, fique ligado. Então está aqui, aí o sol já está nascendo, agora são 6h56 da manhã, nós saímos de casa por volta das 3h e pouca da manhã, de lá de New Jersey, onde eu moro, aqui onde fica o leilão, na Pensilvânia, foram 2h45 para vir, e agora são mais 2h45 para voltar. Aqui já é o leilão, essa caminhonete aqui, gente, para quem vai perguntar, é uma Denali, é uma Sierra Denali 2014, completa, tem umas coisinhas ali, banco de couro, completa de tudo, só não tem teto solar, é uma nave. Quanto custa uma caminhonete dessa aqui hoje? Na faixa aí de 30 mil, 31 mil dólares, beleza? Caminhonete dessa nova, 0km, 2019, 2020, vai passar de 60 mil dólares. Rápido, fácil, pode chegar valores até maiores, dependendo dos opcionais que a pessoa escolhe. Esses carros são muito bem valorizados quando são mais novos, então eu não tenho base, eu sei que é mais de 60 mil, 60, 65, coisa assim. Acabamos de chegar nessa parte aqui, que é onde os caminhoneiros carregam e descarregam os veículos que foram vendidos, ou que estão vindo vindo para ser vendidos. Chega e chega e vai embora carro aqui todo dia. Galera, só para vocês entenderem, aqui eu já estou dentro do leilão, da mesma forma que a loja pode comprar carros, a gente também pode vender os carros. Então, essa caminhonete eu vou deixar aqui para vender. Isso é para vocês verem o tanto que é diferente leilão daqui para o Brasil. Todos esses carros que estão aqui vão ser vendidos aqui, ou pelo menos estão para ser vendidos na sexta-feira. Então, eu vou deixar esse carro aqui para vender. Eu já liguei para o leilão dois dias antes, já pedi um número para o carro poder passar, já fiz o anúncio que eu queria fazer, que o carro é Green Light, que eu vou vender o carro, que o carro não tem problemas. Eu disse também que o carro tem um negócio chamado Shield Protection, que eu posso dar 21 dias de garantia no carro, porque o carro não tem problema nenhum, de nada em lugar nenhum. Então, esse carro vai passar na linha, e as pessoas que vão estar lá postando sabem das informações que eu dei. Se eu passo uma informação errada, eu posso vir a ter problemas com o leilão. Então, a gente tem que ser sempre exato no que está acontecendo. Tem problema, fala o que é, que a pessoa vai comprar sabendo o que está acontecendo. Então, eu vou deixar esse carro aqui, vou dar uma filmada nele por fora rapidinho para vocês verem, e vou lá pegar o carro surpresa que nós compramos para a Catherine. Vem com nós. Está aí, essa é a picape que eu trouxe para poder vender no leilão. Eu deixo ela aqui com a chave aqui na porta. Lembrando sempre que as únicas pessoas que têm acesso aqui dentro, são pessoas que são credenciadas a vender e comprar no leilão. Não é aberto ao público. Essa caminhonete é uma caminhonete de 2014, em 80 mil milhas, e é uma GMC Denali. É simplesmente a caminhonete mais completa que tem da GMC. Deixei o carro aqui. Lá na frente, eu escrevi o número da loja, e eles, quando escaneiam o código de barra da porta do carro, eles já sabem. Por aqui, eles já sabem que o carro está aqui para vender na sexta-feira, e que é lá da loja. Então, vamos deixar essa bichona aqui agora. Vou pegar as coisas da GoPro, e vou lá pegar o carro da Keto. Estou indo agora lá para procurar o carro, e estou voltando por aqui, aonde vão passar os carros que vão ser vendidos na sexta. Então, todos esses carros aqui, até lá na frente, e aqui ainda não tem nada, essas outras linhas aqui, todas vão encher de carro. Vão tudo, pelo menos, ser oferecido para venda na sexta-feira. Então, tem Audi, tem Dodge Ram com motocumes, tem Volkswagen, tem Jeep Compass, tem outra Sierra ali, tem aqui, olha, tem um Chevrolet Traverse, Mercedes, tem um Porsche aqui, bem bacana. Está vendo? Tudo junto e misturado. Bora lá. Eu já cheguei aqui onde está o carro, que é uma Mercedes 2014, com 44 mil milhas, e essa é ela. É uma série E. Estamos aqui, olha, dentro do pátio do leilão, todos esses carros que estão aqui foram vendidos, e essa belezinha é o carro que nós compramos para a Catherine. Então, vou dar um giro aqui, 360. Ela é simplesmente lindona, tem 44 mil milhas, tem um motor seis cilindros, já botei a placa da loja. Ela é 4Matic, que é 4x4, ela tem as rodas da AMG, que é uma submontadora da Mercedes, ela tem o teto de vidro, olha que sensacional, que se chama o Panoramic Roof, e ela tem exatamente 44.142 milhas. Então, está aí o carro, detalhe aqui, bem bacana aqui na seta. Esse carro é sensacional, sensacional para a brisa original, sensacional esse carro. E eu vou agora levá-la de volta, para poder entregar para o cliente. Olha, gente, esses faróis, essa frente, essa grade, esse carro tem, ao mesmo tempo que ele é um carro muito elegante, ele tem esse look muito esportivo, o que dá esse tchan nesse carro, muito sensacional. Aí o motor dela, limpinho. Olha que sensacional, gente. Comprei o carro no leilão, o que leilão aqui nos Estados Unidos, não tem nada a ver com leilão no Brasil. Olha para vocês verem, o tanto que esse carro está em perfeitas condições. A cliente vai ficar simplesmente super contente. Bem, hora de dirigir, essa belezinha de volta, para a New Jersey. Daqui lá vão ser, quase, três horas, que é o interior dela. Essa aqui tem o interior claro, está vendo? Uma outra que eu vendi, outro dia tinha um interior escuro, e aí está o teto panorâmico. Particularmente falando, eu prefiro esse carro com o interior escuro. Mas, gosto, é um negócio muito danado, né? Aqui está, gente, olha para isso, olha lá, 44 mil, agora tem um pouquinho, 146. E eu já vou falar para vocês de cara. Esse carro foi vendido por 23 mil e 500 dólares. Ela deu 5 mil dólares de entrada, e com o crédito que ela tem, ela vai pagar 370 dólares por mês. Se ela tivesse um crédito melhor, o pagamento dela seria mais barato. Lembre-se que nós que vendemos os veículos, nós não temos o controle sobre a taxa de juros que você vai pagar. Você é responsável em pagar suas contas em dias, para que o seu crédito fique bom, para que então você tenha condições de ter uma taxa de juros melhor, para que possa andar num carro como esse, por exemplo, com a taxa de juros menorzinha. Beleza? Eu vou filmar, dirigindo esse carro, vou mostrar algumas coisas para vocês. Que carreta! Ela passa a marcha aqui, nessa alavanquinha, você colocou para baixo, ela já entra em D. Nossa, gasolina zero, né? Tem que parar no posto ali agora. E já vou sair na bichona. Eu mal saí com o carro, já vi que o carro é novo. que é que agora nós vamos saindo do leilão. Está bem vazio aqui, onde que ficam os carros. Olha, mais plantação de milho aí, olha. Muito milho aqui na Pensilvânia. Muito carro lá para o fundo. Aqui é muito grande, gente. Vocês não têm noção. Bem, vamos tirar o carro para fora. Ali agora, para me sair, eu tenho que mostrar a minha habilitação e esse papel branquinho. Depois eu volto a filmar para vocês. Tchau, tchau, tchau. Bem, acabei de sair com o carro. Já tinha colocado a placa lá atrás. Agora é procurar o primeiro pôr de gasolina, porque senão o mapa vai ficar na estrada, né? Gente do céu. Aqui no estado da Pensilvânia, não tem frentista. Então a gente mesmo que põe a nossa gasolina. A gasolina aqui está a regular R$2,49, a Plus R$2,79 e a Super, no caso aí no Brasil aditivada, está quase R$3,10. Quase R$3,1. Está R$3. E agora eu passo o cartão, autorizo, pego a bomba e coloco. Olha aí, a gente coloca aí nessa travinha aqui e deixa a gasolina aí com força. Tem propaganda para tudo que tu não vai lá. Tem aqui, tem a musiquinha ali em cima, tem propaganda aqui. O pessoal vem com propaganda no força, né? O de baixo são quantos galões e o de cima é quanto que você vai pagar. Vou mostrar para vocês depois. Está aí, eu coloquei R$25,00 que deu R$10,00 galões de gasolina. Agora eu põe a tampinha aqui. Trancou. Fechou. Galera, saindo aqui do poço, olha o que eu vejo? Um Mitsubishi Lancer rosa. Esse poço aqui não tem base não, olha aí. Olha o zoom no bicho. Então, estamos aí a bordo da E350 4Matic, que ela é a 4x4. Estamos voltando para a New Jersey. Pistão danado aí. Esse carro, então, gente, ele é equipado com o motor 3.5, seis cilindros. Tem aí 302 cavalos de força e fazem uma grande diferença, porque esse carro, além de ser muito agressivo, ter um look muito elegante e, ao mesmo tempo, esportivo, faz 21 milhas com um galão dentro da cidade e 29 milhas com um galão na estrada. Quer dizer que esse carro é extremamente econômico, ainda mais por ser um carro seis cilindros. O GPS está marcando aí cerca de 2 horas e 22 minutos para chegar lá em New Jersey. Aliás, para chegar em New Jersey, bem menos, né? Mas para chegar lá onde eu moro, lá onde eu tenho que entregar o carro. Mas eu vou deixar vocês, então, curtir um pouquinho desse interior lindão. Essa é a parte de trás do carro. Está vendo? Certo de vidro. O carro é maravilhoso. O carro é maravilhoso. Dirigibilidade dele, sensacional. Muito bom mesmo. Eu estou percebendo que ele está um pouco, está vendo? Está um pouco desalinhado o volante. A galão tem que mandar alinhar ele antes de entregar para a cliente. É um carro, sem sombra de dúvidas, que vai fazer com que ela fique muito feliz. Por que ela escolheu esse carro? Porque a prima dela tem um carro idêntico a esse, porém, o interior é com banco de couro preto. Mas ela, no caso, quis. Ela escolheu o interior claro. Eu respeito, mais uma vez digo, quem gosta de interior claro, isso é uma opção do cliente. Eu, particularmente, não gosto, porque suja demais, encarde demais. E com o passar do tempo, o couro vai ficando velho, vai dando aquelas quebradinhas do lado aqui do banco, e você consegue notar mais no carro claro. Sem contar que o carro com interior escuro é muito mais fácil de limpar. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por você fazer parte aqui dessa jornada. Solta o dedo no like, se inscreve no canal para poder ajudar, dar força, engajamento aqui no canal. Indique, passe os vídeos nas redes sociais, indique para os seus amigos, para o canal Brazucano continuar crescendo mais e mais e mais. Beleza? Gente, obrigado pela paciência, pela audiência. Tchau!